Iniciar as build Não Quer ajuda aí, amigão? Não, eu já desci aqui Só vê Ah Ai, é de shot Não Se eu pegar três, eu te mato Ainda mais se for de caça Tá, vou te matar logo Vai descarre, então Vai ver se eu não sou ruim não, maluco Toma no scope Toma bala Toma no scope Olha como eu sou bonita no scope No rifle de caça Tá bom, deixa eu pegar Ataque de som pra tu ver Essa é ruim de mira, né? Não, é que tu tava imune Toma sem Toma sem Toma sem Toma sem Ah, nem tava te empurra Nem tava te empurra Pode treitar, então? Quer treitar, tá mesmo? Que é... Toma! Vale tudo, vale tudo Vale tudo, vale tudo Vale tudo, vale tudo Tá bom Vale tudo, vale tudo Espera aí Vou até largar tudo, ó Não, não, isso daí não Para, João Vou treitar então Pega armas tipo sério Olha o loot que eu vou pegar Para, mano Tá, vai Pega aí Olha o loot Ó, pega Ó Não vale minigun Nem arco Nem as armas pelando Olha o loot que eu vou pegar Vou pegar esse Fua de caça Vou pegar essa Doze lendária Vou pegar essa SMG E vou pegar essa Scar Dei uma Glepper Essa SMG Essa Deus Vamos Vou tudo igual tu E cura Tu tá de cura Cura Olha o meu loot aqui Eu tô com Glepper Deixa eu ver Eu tô de Glepper Ah, então de casa Tu pode pegar a Barret Eu vou Curar Cura Ah, tá bom Já errou na bot Já errou na bot Ah, é? Vem então Vem não Vem Tu quis dizer Vem Tomar 165 Na cabeça Costinha 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 do caralho Nem sabe onde eu tô Tem certeza? Toma na scope Tá, bora X1 agora Vamos ver Vamos ver Vamos ver X1 com as suas armas Ok Ah, sabia que eu já ganhei Do Peter Do X1 Ah, um sim Mas ele ganhou Tipo de 3 Mas tu pode ter ganhado Um dele Eu já ganhei duas E ele ganhou 3 de mim Vai ali Na parede Cola na parede Não Eu não quero colar Bom, então noito vai atrasada Daí eu vou pegar a velocidade Vai Pode ir Agora tu se fodeu Não colou na parede Agora olha quem tá no raio absoluto É porque eu O raio absoluto Só é outro Diglepper aqui em cima É que tu tomar dano Diglepper não Aqui ó Opa Tenta editar as coisas Em vez de quebrar Jú Calma aí Calma aí Ó, me tampou Ah não Ó Eu sou muito bom Eu sou muito bom Pode tentar Pode tentar Pode tentar Pode tentar A gente tem que subir Tu não vai Tem certeza? Não Não As vezes o Peter Ele sabe de um lugar Tipo do nada Ele tá em cima Do meu raio Oi, João Eu sei Eu tava te vendo Eu tava subindo Tá, vai puxando Diglepper Que daí eu já subo mais É, enquanto eu tô aqui embaixo Enquanto tu vai Boa, pode Ai, não Não, não, não Não, não Boa Boa Se a gente vai rápido Ah, ele subiu Ele subiu Ele subiu Ele subiu 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 Tu não vai Ah, ele vai editar Filha da mãe Boa Valeu, João Boa Boa Caramba Calma aí Que? Como é que ele entra na box? Picareta Não sei como é que ele entra na box É que não deu tempo de eu bater o cura cura Fica aí, fica aí, fica aí Não começa Não recomeça Não recomeça Tá bom Fica aí Ó aqui o novo 90 graus que eu criei Para de me derrubar, ô safada Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver o 90 graus Aqui, ó Opa Já tomou um daninho, né Que eu vi aí Tu vai tomar um dano em 3, 2, 1 3, 2, 1 Ah, é? Tomou 192 Nossa Oi O telhado era meu Tu tem certeza? Cara, eu sou L2 Mas tá bom Só vem Cadê? Tomou 3 HS Tomou mais um HS Tá bom Deixa eu pegar minha sub E tu pega a tua sub Vou pegar Eu sou de sub Todos meus slots Vai ser sub Vamos jogar só de sub Tá bom Posso levar uma SCAR? Não Ó São 4 subs E um cura cura Tu pega essa Eu tô levando Ah Dois Eu tô levando 4 Eu tô levando 4 sub Eu tô levando Sub diferentes Eu tô usando Vou subir diferentes Tá bom Tu vai começar Em 3 Calma aí Calma aí Calma aí A do tambor do Midas É uma sub Não Não vale Como assim não vale? Tá Não vale É a pelona Tá Tá valendo já Calma aí Então Tá Tá valendo O cara tá no meu raio Isso aí tá valendo O cara já sai no meu raio Legal né? Adorei Ai Caiu Cadê? Foi Foi Ficou rasgada Não Só tá fugida Tô te vendo Ai Subi Errada Peguei a sub Errada Ai Peguei a sub Errada Ah Chorinha Não Não É verdade É verdade Deixa eu pegar aqui Deixa eu trocar o Slot Meu Deus Tomou muito HS Eu também Tomou um pouquinho Vem cá Garotão Oi João Calma aí Deixa eu pegar Subi Deixa eu Sobe Vamos de tambor Então Vamos de tambor Foi 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 Deixa eu me acostumar Um pouquinho Deixa eu testar Um pouquinho Aham Testar E vai me matar Deixa eu testar Mas eu não tá valendo Eu só quero testar E você Aham Tá vai Vamos de tambor Então Nossa Sua já tá perdendo A na sub Tu nem sabe Como Eu sou De tambor Ah Olha Olha qual Que tu tava Hum Olha qual Que tu tava Olha qual Que tu tava Então Seguindo eu pegava Três Porque as balas Dela acabam Muito rápido Tá vai 3, 2, 1 A gente vai começar Calma aí Calma aí Calma aí Deixa eu pegar Cadê Cadê essa arma Cadê essa arma É de tambor Agora Mas tá bom Vai com Eu tô de tambor Mesmo jeito Tu vai Eu vi que tu pegou 3, 2, 1 Valendo Eu vi que tu pegou Aquela Mgzinha Tipo agora Tu já vai começar A usar ela Eu acho Eu vou Então vou Ele é 2 Ele é 2 Tenta me achar Seu bot Achei Ao anjo Ali Ali é o anjo No cofre No cofre Entra lá Então Acabei de sair Se é um pote Não Olha Então Não Não Eu peguei o errado Que que tem Se eu pegar Se eu pegar Mais sambor É mais apelão Eu também peguei Curacura Ué 3, sambor 1, curacura E Glepper Ah Que que é isso Eu sabia Que tinha pegado Nossa Tomou 5HS É impossível De dar HS Deixa eu testar Uma coisa Não vai valer Como kill Tá Aham 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 Não vai valer Como kill HS 73 Legal Não vai valer Como kill Vai sim Se tu me matar Conta como kill Olha pra trás E aí Se tu me matar Também Conta como kill Ah não Que ele pegou Essa merda Não Onde é que ele tá E tomou E tomou Olha que cara Olha que tu tá fazendo Esse é bot Esse é bot O que que é bot E tu é bot Olha isso Ele só fica se escondendo Caramba Não Curacura Taca tudo Tá bom Bora tentar então Bora Duvido tu me achar em 3, 2, 1 Tu tá lá em cima Que nem se tu acertar né Tomou HS ainda Carrega então Carrega então Carrega Eu te acertei muito HS Eu te acertei 3 HS em seguida Eu te acertei Bora jogar agora Era pra tu me Tirei Não Era pra tu me matar É que tipo Eu não sou muito professor Assim Mas eu ia tentar melhorar Tipo as coisas Tipo aquela coisa da box Olha eu vou ensinar uma coisa que deixou meu amigo muito melhor também Ô João Gabriel Eu vou mostrar o que tu faz Vem cá Puxa uma gléper lá em cima da minha build Tá Vem puxando Não Não me mata Não me mata Só 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 sabe lá Só sabe lá Boa Daí agora fica aqui Fica aqui Aqui Naquela quadrada E depois sobe de novo Deu Agora Sobe aqui Daí ó Fica aqui ó Daí tenta Fica me dando dano Daí tá Eu vou te trazer uma escarda aí Pra tu me dar dano De AR Daí eu vou mostrar o que que tu deve fazer Quando tiver um cara lá em cima Que eu nem tipo Um acontecimento Caramba Daí tu vai aqui em cima Calma aí Só tu vir aqui ó Tô aqui Daí agora tu vai ter que tentar me acertar Só que quando eu diger já Vai Tenta me acertar Mas eu tô aqui parando Nesse bagulho É pra eu subir aqui? É Daí tenta me acertar a bala Só que espera aí Agora eu vou reiniciar Para Para Quando eu diger já Tu tenta me acertar Tá Para Para Não disse já Para Já Não vale derrubar Eu não tô derrubando Tirei o tio No meu build Tu não vai se relar Aí Tu me deixa com 38 de vida Isso é geralmente o que tu faz Uma ideia agora ó Vem aqui de novo Sobe minha build Subir Vem aqui Daí agora Espera aí Agora tu vai tentar me acertar E eu vou jogar E eu vou fazer o certo Quando tu tiver Quando tiver um cara em cima de ti Tu não pode só subir O raio Tem que ir se protegendo Daí olha o 90 graus Cara Para Daí Quando eu criar Olha o 90 graus Que eu criei Para não tomar bala Vou já Ah Eu caí Só que daí Tu também Tá me derrubando Caramba Eu achei que ele é uma bala Então Daí o cara vai lá Tem lá Por lá da Jules Não vou te matar Segura agora Não me mata Cura Cura Duplo Me mate Da HS Olha como é uma delícia Virar na minha cabeça E fica atirando Vai Se fosse de tambor É melhor ainda Porque tem mais tempo Vai Vai de tambor Agora Tambor Espera aí Aí Tambor Tambor HS Deixa eu ver Onde é que ele vai nascer Ah Ele nasceu Num lugar bem diferente Quase fiz uma coisa Muito difícil Você tá subindo Aham Já tô aqui Tomou um HS Por enquanto Eu só tomou um Tá Agora Ó Jorn Renessei as builds Eu vou pegar agora Uma Scar Daí tenta ir se protegendo Sei lá Pra tu subir o high Tenta fazer Sei lá Uma parede assim Em cima Daí faz assim Não Tu só vai Tu só vai tentar Subir o high Tu vai ter que subir o high Se proteger Do que nenhum fiz Eu vou subir o high Aqui Posso subir? Espera aí Não Tu vai Subir o high Só que tipo Eu vou tá aqui Pra atirar Agora eu vou tá Na tua posição E tu vai tá Na minha Tu fala já Quando eu poder te tirar Tô tentando aí Se proteger Tá Eu não falei já É Mas tu começou Tá Calma aí Então Deixa eu começar Então hard Posso começar hard? Posso começar? Pode Calma aí Deixa eu só fazer Uma coisa aqui É Isso Da Que isso aqui Ah Deu uma merda Perdeu o shield Tu tomou um HS Eu sei Eu gosto de ir editando Só que daí Agora eu não consigo te tirar Porque tu chegou até aqui E agora que é isso que eu faço Só que daí eu chego aqui de novo Eu te mato Mas eu não vou te matar no caso Fiquei com o T-10 Oh Eu fiquei com o 100 Ah Era pra eu ir te atirando? Não Joga a droga Olha isso Olha isso Olha isso Vem cá Me segue Cadê tu? Tô aqui embaixo Vem cá Vem cá Não me atira Não me atira Eu já fui pra lá Eu Vem cá Eu ensinei o João Pedro Vem cá Pula ali naquele buraco Não Eu não vou pular Eu sei onde é que vai dar Não É sério João Gabriel Olha o João Gabriel Me segue Deixa eu ir primeiro Não What? Isso daqui é uma sala do hack Olha isso Olha isso Esse hack é tão apelão Que tu consegue voar Olha isso Vamos enganar o João Pedro Vem aqui Cara tu fica amarelo Tu pode voar Olha isso É então Eu vi hoje Um cara com hack Oh abre aqui pra mim Abre pra mim Olha isso Olha isso cara Só que Se tu matar um cara Se tu matar um cara Tu perde O poder de voar Eu vou ficar atrapalhando o cara assim Caraca Eu já sei o que eu vou fazer Eu fui lá pra montar Vamos atrapalhar o Croge Vamos enganar o Croge daí O Croge tá online? O Croge tá online? Acho que não Olha isso Olha esse hack O Bernardo Da Giza Tá online Convidei ele Ele tá jogando Criativo pra encher Eu acho Tu é de Xbox? Eu não sei se dá pra entrar Em party em Xbox Eu sou de Xbox Eu sou de Xbox Deixa eu ver Convidei o B Também convidei ele Só que meio que entra no mapa Tu tem o B adicionado? Tu não tinha eu? Que vergonha Eu só não tinha você Eu só não tinha você Que vergonha Pra população brasileira Olha isso velho Olha como é que eu construo rápido Vamos montar assim Voando é fácil Vamos montar um castelo aqui Ajuda Vou montar uma arena Vem aqui ó Montar uma arena Constrói Tô indo aí Aperdei ajuda muito E agora faz assim ó Calma aí Que eu não consegui Eu buguei Nossa isso aqui Eu vou trollar Eu já toquei Então pega o rack Ó João Tu vai ter que decorar Que nem Você decorou meu nome Ó João Só que tipo É dois bagulhinhos Pro lado Então Isso que tu vai ter que decorar Vem cá Que que é? Que que é? Tá bom? Eu decorei Tu tem que decorar Ó Tá Vem cá Tu vai começar aqui Daí tu vai fazer Um Dois Três Quatro Não Eu acho que é aí Ó Vamos ver Ó João Deixa eu fazer Por favor Ó Vai fazer um aqui Daí tu vai fazer Outro aqui E daí o rack O rack fica aqui Ó O rack fica aqui Ó Não Última parede aqui Se lembra Tá Reto aqui Tá mas se eu entrar Se eu entrar Eu não consigo mais sair Consegue sim Eu só tô João É só tu fazer assim Deixa eu fechar Vai lá fora Vai lá fora Vai lá fora A gente tem que vir pra cá Eu acho Não é que tem duas pessoas Vai tu lá pra fora Então Ó Pior que eu acho Que não dá Ai que tipo Tu vai pegar O poder de voar Deu Se eu Deu Tu vai conseguir Atravessar Eu acho Eu não sei É só esse aqui Eu adorei Esse aqui Hum Aqui Tô aqui Eu adorei Esse Eu adorei Esse aqui Esse aqui Também Que Dá pra ligar Que que é isso Dá pra ligar Eu sei mas O que será que é Tu sabe Qual Todos O que são Esse daqui Ele tá no switch Daí é ps4 Daí esse aqui É teclado E o teu é Xbox Xbox Ó Deixa eu tentar decorar Vai Eu tô lá pegando os itens Daí vai tu lá Ei Boa João E agora tu Bum Tenta me achar Aqui ó Tu tem o salve o mundo Eu sei Filho da mãe É por isso que eu te falei Tenta me achar João Tenta te achar Não vale no cofre Não tô no cofre Tá lá no céu Tem certeza Sim Eu tô te vendo Ai eu sou muito ruim de ver Tenta tu agora De novo Não Não Calma Deixa eu ir sem hack 1 2 3 4 Boa Eu vou fazer Rapidex Eu vou editar Rapidex Só tô fazendo aqui Aqui eu editando João Tá mas aqui Eu vou editar Um chão Olha o João 1 2 2 Editei Foi Olha o João Vem aqui Aqui ó Não dá dano Não tá dano Sai do hack Ó João Olha eu editando Ah eu também edito Bem Aqui ó Ó eu também edito Muito bem Quer ver Olha eu João Olha eu Cara olha isso Tem muito bala Arturos Eu sei disso Meu Chegar lá na ilha do jogo Posso editar Posso editar Agora Olha eu também edito Muito bem Também vou chegar lá Na ilha do jogo Não dá Tem uma Um bagulho lá Nossa Castelo Você foi Tô editando Muito bem Ah eu edito Muito mais Olha isso Sabia que eu consigo Voando Até Olha isso Jó Ah Como eu consigo Espera aí Não Tu não vai conseguir Olha isso Tu vai lerdo Olha eu então Olha isso Tô bugado Olha isso Olha eu subindo escada Olha eu Olha eu Cathにな Olha eu subindo escada Olhe meu 90 Olhe meu 90 Nossa 90 graus, olha aqui, olha o 90 aqui cara, não tô vendo nenhum 90, só o grau, aqui ó, só tô vendo o grau e não o 90, top, aonde, cadê, cadê o 90? Olha aqui, olha aqui ó, mas baguri, caramba que noventinho é legal, opa eu acho que tá caindo, nossa eu cheguei na altura máxima, tá bora jogar um preenchido agora e pegar o hack, bora, só que eles precisam botar né, isso é o único problema